E o senador do Rio Grande do Norte, Jean-Paul Prates, do PT, durante a CPI da Covid na semana passada, ao se direcionar a José Ricardo Santana, ex-secretário de medicamentos da Anvisa, afirmou que tem certa implicância com pessoas que dizem Brasil acima de tudo e com o exacerbado patriotismo falso. Jean-Paul Prates é o senador que citou Ana Paula Henkel, a nossa companheira Ana, na CPI. Vamos assistir a um trecho. Eu queria saber do depoente, se ele é um entusiasmado verde-amarelista, um usuário de camisa da CBF, participa de manifestações, fez campanha com o Brasil acima de tudo. Porque foi referida aí na mensagem, uma das mensagens, a frase, tudo pelo Brasil. E eu tenho uma certa implicância, vou lhe contar que tem uma certa implicância com esse exacerbado patriotismo falso. Eu vou comentar isso depois da sua resposta. O senhor é entusiasmado, patriota aí, fervoroso, usuário de bandeira, se enrola na bandeira, usa camisa da CBF, foi às manifestações, participa politicamente, mesmo não sendo partidário ou filiado ao partido, dessa onda que nós passamos aí recentemente, felizmente está se deteriorando. O senhor participa desse tipo de movimento ou participou? Augusto Nunes. Deve achar melhor ter uma quadrilha acima de tudo e um ladrão, que é o Lula, acima de todos. Esse pessoal do PT presta vassalagem à Venezuela, tem como ídolos o Chávez, o Fidel Castro, gente assim, o Lula, gente assim. Mas não admite que alguma pessoa tenha admiração por qualquer estadista de verdade. Se você falar que gosta do Churchill, eles vão te dizer que era um colonialista, um sujeito que oprimia os povos, porque eles gostam da União Soviética. Agora, esse pessoal que celebrava o muro de Berlim, o que você pode esperar de gente assim? Aliás, ele está falando à distância ainda. Por que não aparece no trabalho esse cara? Ele está esperando o quê? Ele está sempre à distância, é o valente da internet, é o valente do home office. Se a gente fica, todos os caras que passaram esse tempo todo sem sair de casa e apavorados ali com o vírus chinês, eles acabam ficando mais valentes, né? Todos eles. E aí briga, ameaça, briga com a Ana Paula. E agora ficar bravo com quem gosta da bandeira, com quem gosta de qualquer símbolo do Brasil. Então, por que ele não diz o que botaria no lugar? Quem é esse cara? É um sujeito que ainda está preocupado com o ficar em casa. Ele ainda se rende, fica em casa. Esses caras já me lembram, nessa altura do campeonato, aqueles soldados japoneses que eram descobertos 20 anos depois de terminar a Segunda Guerra, escondidos no mato com uma espingarda ali esperando passar um americano, né? Para dar um tiro. Daqui a 10 anos você vai buscar esse deputado. Ele está em casa ainda, com a máscara ali num canto e está xingando alguém. Eles vivem numa realidade paralela e só aparecem para dizer besteira que servem para a gente ter um momento de humor aqui no nosso pingos. É para isso. Dois minutos, Fiusa. É um personagem desimportante, absolutamente irrelevante, não tem nenhuma relevância. É um baixo clero de um partido que virou uma quadrilha, baixo clero de um partido que deu guarida, que sustentou uma quadrilha no país. E assim será conhecido e será marcado para sempre. Agora, ele só ganha algum eco porque ele está fazendo esse mesmo discursinho aí que eu estou, durante todo o programa, me referindo. A reação do povo, das pessoas, isso aqui não é uma declaração populista. O povo, as pessoas, a base da democracia, quando vê suas instituições ruírem, quando vê movimentos suspeitos nas instituições que as governam, ele vai para a rua. Ele grita, ele grita, isso é democracia. E as cores verde e amarelo são as cores do país. Eu fico à vontade para falar porque eu não me classifico com nenhum desses crachás, nenhum desses grupos. Patriotismo pode ser bom ou legítimo, mas tem que ser legítimo. Agora, que o verde e amarelo são as cores do país, são. E as pessoas que se sentem acuadas pelas instituições e querem fazer valer os seus direitos democráticos, elas usam essas cores por isso. É um discurso, esse personagem nem mereceria a nossa avaliação, só vale porque faz parte de um discurso que, infelizmente, se espalhou pelas elites brasileiras, intelectuais, agentes econômicos, que estão fazendo essa pantomima de fingir que povo na rua de verde e amarelo é uma coisa miliciana, é um gabinete do ódio. Isso aí, Vitor, não pode terminar bem. Esse preconceito mofado de democrata de gabinete contra a voz das pessoas comuns não pode acabar bem, porque isso é opressão. Isso é opressão. Então, essa figura, essa criatura infeliz é um pequeno retrato desta tentação opressora, que hoje, infelizmente, reúne agentes importantes da sociedade brasileira nesta tentação de fingir que o povo na rua, que a manifestação popular é um negócio de cativeiro, é um negócio de grupo, de crachá, etc. Esse caminho não é bom. Acordem para sair desse caminho enquanto é tempo, porque se entrarem numa de chamar o 7 de setembro de uma reação partidária ou grupal ou miliciana, etc., aí vocês estarão definitivamente declarando guerra a uma coisa chamada democracia, que vocês não sabem mais identificar quando vêm na frente. Dois minutos, Zé. Ô, Vitor, pronunciamentos assim, eles beiram a ridículo, né? Era a hora do depoente dizer, sim, senhor, e com muito orgulho. Como alguém não pode se sentir orgulhoso de falar da própria pátria, do próprio país, onde ele vive, onde os netos dele provavelmente viverão, né? Se ele não gosta, isso é um senador da república. Não é qualquer um, um senador da república. É um absurdo isso. A resposta teria que ser sim, senhor, e sinto muito orgulho disso. E na cabeça dele, né, andar com a bandeira do Brasil, gostar do Brasil, seria motivo de desconfiança. Eu tenho má vontade, eu tenho má vontade e resistência e impaciência. É contra esse tipo de senador da república. Ele não tem o direito de falar, assim, da pátria. Ele não estava criticando uma pessoa, estava criticando um sentimento patriótico, estava criticando a pátria. E isso, em tempos normais, já seria quebra de decoro parlamentar e motivo para a cassação de mandato. Mas...